Olá! Para você, né? Muitas pessoas me cobrando aí já há dois anos, e muitos seguidores me cobram isso, achando que eu não estou mais comemorando, não estou mais fazendo festa. Então, 2019 foi 25 anos, comemorei ali bodas de prata. 2020, eu não sei que não poderia fazer devido à pandemia, 21 também não, acabei fazendo poucas reuniões, um churrasquinho com poucos amigos, entre 6 e 8 pessoas, para não ter aglomeração. Mas agora que está tudo liberado, eu escolhi este cenário para comemorar aqui, então, 28 anos de divorciado. Você que é divorciado sabe o quanto tesão é viver feliz. Quando eu pergunto qual o teu estado civil, feliz, é claro. Então, eu acho até que o casamento para o homem devia ser uma lei federal, de ser obrigado a casar, pelo menos aqui no Brasil, porque se o homem não casar, ele não sabe quão tesão é se divorciar. Então, está aí a minha festa de 28 anos de divorciado, será aqui em Balneário Camboriú. Curta comigo! Está ok?